Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross. Tipo, chamado talvez o time ideal nesse momento. E aí a gente conversa. Quero também depois a opinião de cada um de vocês, se vocês concordam e qual o mano a mano de vocês. Coloquem aí depois embaixo nos comentários, tá certo? Aquele convite básico, se não está inscrito no meu canal, se inscreve no canal, deixa um like aí também, que nos ajuda bastante. Deixa eu pegar aqui as possíveis escalações. Vamos lá. Se jogar o Rochê, que é o goleiro principal, Rochê ou Marquezine, eu escolho Rochê. Se jogar o Antony, eu escolho Marquezine, né? Mas como nós estamos trabalhando com a ideia de time ideal, o Rochê está aí, vou botar o Rochê. Então seria Marquezine ou Rochê, Rochê. João Pedro ou Bustos? A minha escolha também é Bustos. Jeromel ou Vitão? Trajetória do Jeromel é mais zagueiro que o Vitão, um dos maiores zagueiros que passou por aqui. Mas o ano passado teve dificuldades e esse ano também não. O Jeromel está tentando ainda conseguir jogar em alto nível. Então eu vou ficar com o Vitão. E agora é Rochê, Bustos e Vitão. Kahneman ou Mercado? O Kahneman. Essa aí me parece tranquila. O Mercado até... Acho que o Robert Renan está melhor do que o Mercado. Nesse momento. E na lateral esquerda há um certo equilíbrio. Não é boa a fase do René, também não é tão boa assim a fase do Reinaldo. Mas eu ainda acho o René superior ao Reinaldo. Então na defesa tem um só do Grêmio. Vai dar rola, eu sei. Mas é isso. Rochê, agora se for Antony e Marquezine, vai o Marquezine. Mas se é Rochê, Rochê. Bustos, Vitão, Kahneman e Reinaldo. Vamos lá. No meio. Vila Sante ou Aranques? Vila Sante é um baita jogador. É um dos melhores do Grêmio. Mas o Aranques é o Aranques, né? É um jogador superior. Então Aranques, do Queiroz ao Bruno Henrique. Bruno Henrique. Pepe ou Alain Patrick. Aí não dá nem pra gente, né? Não tem... É Alain Patrick, com certeza. Depois Pavon ou Maurício. Eu acho que aí o Pavon tem pouco tempo. Tem só 45 minutos aqui de Grêmio. Mas eu vou ficar com o Pavon. João Pedro Galvão ou Ener Valência. Aí é covardia, né? Ener Valência. E Gustavo Nunes ou Wanderson. O Gustavo, o Gustavinho. Esses três jogos espetaculares. É uma baita promessa. Mas o Wanderson, esse ano, talvez seja o melhor jogador do Inter. O mais, né? Digamos assim, a manter a qualidade. O mais regular. Isso que eu queria dizer não tinha me fugido a palavra. Então vou ficar com o Wanderson. Então ficaria assim, ó. Rocher, Bustos, Vitão, Kahneman e René. Arangues, Bruno Henrique, Alain Patrick. Pavon, Ener Valência e Wanderson. Tem dois do Grêmio só. Se jogar o Antony, entra o Marquezinho. Ficariam, então, três do Grêmio. Tá? Eu sei. É pra dar rolo mesmo. Não tem problema. Mas não é por nada que o Inter tá sendo apontado como favorito pro Grenal. Nesse momento ele tem um grupo de jogadores melhor. Agora, o mano a mano não define quem ganha. Favoritino não define quem ganha. Lá dentro de campo, eles vão ver quem é que vai ganhar o clássico Grenal. Mas, Grenal, a gente faz debate sobre tudo, né? Inclusive, sobre o mano a mano. E é o que eu tô propondo aqui pra vocês. Quero saber também da opinião de todo mundo. Né? Coloca aí nos comentários. Faz o teu mano a mano. E vamos ver se a gente tem algum parecido. Se vai mudar muito. Tá certo? Liberado aí os comentários pra gente fazer cada um seu mano a mano. A gente tá observado aí se há pelo menos um consenso em algumas posições. Se é muito diferente todo mundo. Ou se há uma ideia geral, né? De como seria esse mano a mano da dupla. Nesse momento sempre, né? Nesse momento. Futebol é momento. Tá certo? Não te esquece, se não tá inscrito aqui no canal, dá essa moral pra mim. Descreve no canal. Que mais? Dá um like, que nos ajuda bastante. E também ativa as notificações. Pode compartilhar. Compartilha que dá uma moral danada pra nós. E agora já pode ser membro do canal. O canal tá aprontando novidades aí. E dá pra ser membro do canal. Que ajudaria bastante pra esse trabalho que a gente tá fazendo. Tá bom? Muito obrigado pela parceria. Vamos falando. Até mais. Tchau, tchau. Opinião, informação, tudo sobre a dupla Grenal é aqui no canal Nando Gross.